Qual o time que vai jogar contra o Cruzeiro? O time que vai jogar é o que está treinando aí. É o Bruno, o Caldeira, o outro zagueiro, Vinícius e o Alex, o meu campo o Charles e o Poseidon, aí o Richelli, Borges, Roger e Thiago. É o momento para fazer isso mesmo, Muricy. A Libertadores chega numa reta final, na grande final, na decisão. Quarta-feira o jogo lá em Montevideo. Num momento como esse não dá mesmo para você colocar ninguém, arriscar ninguém, porque chegou a hora de ganhar a Libertadores, é isso? É, o único problema nosso não é o cansaço, porque os jogadores vão jogar no sábado, não tem problema, é contusão, a gente não pode se arrepender de pôr jogadores para jogar e tem o risco de uma contusão. Então é só por isso que não devem jogar, porque é uma partida decisiva e a gente tem que dar atenção especial, como também vamos dar atenção especial para esse jogo com o Cruzeiro, só que com outro time. E também é bom para ver quem tem essa qualidade para jogar no Santos. Muricy, agora falando da Libertadores, na final não vale o critério do gol fora, né? O que você acha disso, de não valer o gol fora? Muda muita coisa? O que muda para o time do Santos? Eu acho que isso. O que poderia mudar, a gente poderia conversar depois na segunda partida. Na primeira partida você tem que ir, a gente não pode ir lá para administrar o jogo, porque o Santos não tem essa qualidade de administrar o jogo. Se você fizer isso, você acaba perdendo. A gente tem que entrar como nós entramos, por exemplo, lá no Paraguai, tentar fazer gols, porque é a característica do nosso time. A gente tem que jogar igual, como se fosse na outra fase. Jogar para ganhar, como sempre. Muricy, os titulares, o time que vai jogar contra o Penharol, nesse final de semana eles vão ganhar folga, vão treinar no sábado. Como é que vai ser a programação? Vão treinar amanhã de manhã e de tarde, dia integral. Aí domingo é um dia de folga e depois voltam a treinar na segunda-feira. Muricy, você tem acompanhado esse problema do vulcão aí, que pode até causar o adiamento da partida? Você tem preocupação? Eu tenho acompanhado e pedi a eles para entrar em contato também já com a Comebol e pedi a opinião do que pode acontecer, porque é complicado. Existem possibilidades, por exemplo, você é Porto Alegre, mas agora nem é Porto Alegre você pode ir mais também, depois ir de ônibus. Então, eu acho que a palavra está com a Comebol, porque é uma coisa que não dá para os clubes resolverem. Não sei, aí já não é comigo. Aí é eles que têm que pensar, eles têm que pensar no jogo, têm que pensar no melhor. Mas, com certeza, claro que com isso eles vão ter que pedir opiniões às pessoas que conhecem desse fenômeno, porque isso é um fenômeno, mas é complicado. Às vezes, talvez até dê uma resposta, porque parece que na Europa aconteceu o mesmo, e ninguém tinha resposta para nada. Então, é isso. Eu acho que cabe às pessoas que estão aí à carga do espetáculo se preocuparem com isso. Muricy, com o elenco que o Santos tem, claramente dá para conquistar esse campeonato brasileiro também, mas, por causa da Libertadores, vocês estão tendo que poupar. Te incomoda esse primeiro momento não poder dar atenção para o brasileiro, sendo que é um campeonato que você gosta, e que esse ano, ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, os times grandes entraram desde o começo para valer, já que caíram nos campeonatos do primeiro semestre? Me incomoda e me preocupa, porque a gente tem um bom time, você usou uma outra palavra aí, nós temos um bom time, não um bom plantel para o brasileiro, e a gente vai sofrer também na Copa América, além dos jogadores que vão no time principal, tem o sub-20, interesses dos nossos jogadores também, está muito em cima, porque o time que começa a ganhar campeonato, começa a disputar Libertadores e vai até o final, valoriza muito os jogadores, então a minha preocupação é essa, porque se a gente não melhorar, a gente não tem a mínima chance no brasileiro, a gente tem que melhorar, porque além desses jogadores que vão para a seleção, outros podem sair, então a gente tem um bom time, não um plantel ainda para a disputa brasileira. Muricy, como é que voltou o Neymar e o Elano, depois de ter servido a seleção, e você já chegou a conversar com o Paulo Henrique, você acha que só vai poder usar ele na segunda partida, e você acha que essa convocação pode dar um estímulo a mais para ele? Bom, o Neymar, como sempre, é garoto, chegou, querendo treinar, a gente queria que ele descansasse, mas não tem jeito, mas isso é coisa de idade mesmo, também quando eu tinha idade, dessa idade também, hoje não consigo nem andar direito, mas é uma coisa natural do garoto, quer treinar todo dia, isso é bom, porque mostra que ele gosta do que faz, o Elano não, o Elano chegou muito descansado, querendo treinar também, porque não fez quase nada nos outros jogos, chegaram muito bem os dois de cabeça, estão muito focados na Libertadores, que realmente é o principal objetivo nosso, e é isso, estão bem. O Ganso, a gente está conversando, está levando ele com carinho, tem que ser com um atleta como é esse, porque, além de ser importante para nós, ela é importante também para a seleção brasileira, a gente percebe no ar que, depois desses dois jogos, que a grande esperança é o Ganso, porque mostrou isso nesses dois jogos, e só que a gente tem que ter calma, a gente quer ter ele inteiro para o Santos e para a seleção brasileira, então, para esse jogo é um pouco difícil, porque é um risco, e se é um risco, a gente tem que pensar no jogador, tem que pensar no Santos e na seleção brasileira agora, nós temos que ser parceiros disso também, então, é mais provável o segundo jogo. Muricy, aparentemente a diretoria do Santos vem tendo um ótimo relacionamento com a Comebol, o presidente Luiz Álvaro esteve recentemente lá em Assunção, falando com o Nicolás Leós, e eu gostaria de te perguntar duas coisas, primeiro, se realmente for impossível viajar de avião até Montevideo, existe um plano B, que seria o deslocamento de ônibus de Porto Alegre até Montevideo, aproximadamente sete horas. O grande problema é que não se pode chegar em Porto Alegre também, então, aí você tem que ir direto daqui até Montevideo, é a única chance. É improvável que isso ocorra, é improvável, porque é quase que... Bom, não sei, não existe nada no futebol que não pode acontecer, então, não adianta a gente afirmar alguma coisa agora mesmo, porque eu acho que eles têm que resolver lá na... Os caras são competentes para isso, não é? Perfeito. Então, a pergunta que fica valendo, então, é a seguinte, Carlos Amarid apita o primeiro jogo, se houver, e o Sérgio Pessoto o segundo jogo. O que você achou da escolha? Você gostou? São árbitros competentes, que pelo menos dentro do campo, vão fazer as coisas andarem normalmente? Eu acho que sim, são grandes árbitros que não aceitam pressão, então, isso é importante, porque o jogo de libertadores é duro, é muita pressão, e a Maria já está aí há muitos anos, não apita, pode errar como qualquer um, mas não aceita nenhum tipo de pressão, e o argentino igual, então, eu acho que está bem escolhido os dois. Maurício, você falou agora há pouco sobre essa preocupação sua com relação ao elenco brasileiro, muito campeonato comprido e tal, como é que estão as conversas aí para a chegada de reforços, até agora, ver o Boris, o Richelio e o Roger, tem mais gente chegando, está complicado o mercado, eu queria que você falasse mais ou menos como é que está o mercado de reforços aí para esse brasileiro. Está complicado, o Richelio e o Roger são jogadores que a gente contratou também para compor o elenco, e também para o investimento, porque o Santos também precisa disso, são jogadores jovens e que podem ter um futuro de investimento. Isso também é uma característica do futebol atual, o Borges não, o Borges é um jogador consagrado. Então, agora, o que eu pedi aos dirigentes é jogadores desse nível agora, jogadores realmente que vêm para ganhar o Campeonato Brasileiro, mas só que jogador desse nível é complicado, está difícil, porque quando você também fala dos jogadores do Santos para outros lugares, jogador do Santos é muito valorizado, mas também quando você quer trazer para o Santos, valorizam demais os jogadores. Então, está complicado as negociações, porque são todos jogadores de ponta e caros. e isso demora um pouco e a gente sabe disso e tem paciência e sabe que a diretoria está trabalhando. Tchau! 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 Obrigado.